Acho que eu tenho uns 15 mil, acho que eu tenho, não sei, eu ou 20, mas eu tenho que juntar um dinheiro. Tem um novela agora da Globo, que tem uma atriz que fica gravando vídeos pornográficos e esconde, que ele se lembrou daquela situação, que ele se recorda daquela situação, e que ele foi desabafar com alto o plano da igreja que pertencia, e que eles chegaram e começaram a conhecer. Caso Sara Mariano e Ederlan tenham causado uma comoção nacional, até porque, depois que a jovem perdeu a sua vida, está surgindo coisas aí para manchar o caráter, a honra de Sara Mariano. Inclusive, eu tenho vídeos aqui para colocar para vocês que, infelizmente, querido, olha o que está acontecendo. É o que você viu na capa aí, seria mesmo, verdade, isso, vídeos íntimos vazados da cantora Sara Mariano? Depois que a cantora já não pode mais se defender, estão arrumando até mesmo dois amantes para essa cantora? Será mesmo? Vamos falar, vamos mostrar alguns vídeos aqui. Segundo a advogada, ele tem prova de que Ederlan é inocente, que a Sara Mariano tinha três, tinha dois amantes, e tem uma revelação bombástica aqui no final para você. Fique até o final, que tem uma revelação que você não ficou sabendo. Isso aqui vai elucidar todo o caso, que eu vou dizer que vai... É a última peça do quebra-cabeça que vai encaixar, mas isso eu vou deixar só para o final. Para ver se você fica até o final. Mas seja bem-vindo a esse canal. A tua presença aqui é o meu maior prazer, eu fico feliz em te ver aqui. Eu me sinto honrado em ter a sua presença aqui, já deixa o seu joinha. Comente aí o que você está achando desse caso da Sara Mariano até aqui. O que você está achando dessa história? Mas comente aqui agora. O que você está achando dessa história de ela ter dois amantes, se você acredita ou não? Felizmente ontem eu vi no TikTok, alguém pegou o vídeo da Sara Mariano, feliz, sorrindo, e colocou-se... Foi um homem que fez isso, colocou-se... Aí a santinha de vocês, feliz porque ia encontrar o amante. Quer dizer, ele estava dando ousadia, ele estava dando ali a entender que ela merecia ter perdido a vida, porque, segundo o Ederlan, ela o traía, ele estava tentando justificar o que o Ederlan fez. Mesmo que se ela tivesse feito isso, querido, isso não era o fim que ela merecia. Não era o fim que ninguém merece. Então comente aqui, você acredita ou não nesse caso dela ter dois amantes? Eu acho que eu não posso acreditar, mas eu quero que você comente aqui também. Para você que deseja fazer uma renda extra, se liga nesse vídeo aqui. Atenção nisso aqui, seria interessante para você ganhar uma renda extra de 100 a 200 reais por dia, que forma honesta e segura, utilizando somente o seu celular nas horas vagas? E como vocês sabem, esse canal é para abençoar vocês. E por isso falei com o meu amigo Ed, que já faturou mais de 30 mil reais na internet somente no último mês. E ajudou centenas de pessoas a começarem a trabalhar pela internet somente pelo celular. Eu perguntei a ele se tinha alguma forma de ele ajudar vocês também. Então ele me disse que tem algumas vagas disponíveis para o mini curso gratuito. Onde você vai ver exatamente como funciona essa oportunidade de trabalhar de casa pelo seu celular de forma honesta e segura. É sério, pode confiar meus irmãos. Receber esse mini curso gratuito é bem simples. É só chamar o irmão Ed no WhatsApp que ele vai te enviar o link do WhatsApp dele para pegar o mini curso. Ele está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Corre lá e chama ele agora. Queridos, é hoje. O ano está acabando. Você não pode chegar no Natal liso. Você não pode chegar quebrado com 1.300 reais do bolso no final do mês. Ou no início do mês. Você tem que chegar lá de uma maneira top. Faça o melhor Natal da sua vida. Entre em contato com o Ed agora. Pegue o seu mini curso gratuito. E lá você vai poder mudar de vida. De 5 a 10 mil reais todos os meses. É muito bom. É 100% seguro. Anti-fraude. Anti-golpe. Entra lá e fala com ele. Dito isso, desculpe ter enrolado até aqui. Mas se fez necessário. Ederlan e Sara Mariano. Sabemos que esse caso está muito, como se diz, é um caso que está repercutindo muito. O Ederlan confessou ter tirado a vida de Sara Mariano. Vem o advogado agora e diz não. Ele não fez isso. Ele é inocente. E ainda tem um suposto. Tem supostos vídeos íntimos da Sara Mariano. Veja o que o advogado diz. Antes de você prosseguir em ver o vídeo que eu quero colocar do advogado aqui, saiu essa manhã uma notícia que pode mudar o rumo das investigações ou pode somente atrapalhar as investigações. O que aconteceu? Saiu no site aí que vizinho, uma vizinha do Ederlan, disse que o Ederlan tinha um relacionamento homoafetivo que ele estaria namorando outro homem. E a Sara Mariano descobriu. E isso foi o que fez ele tirar a vida dela. Muitas pessoas acreditam agora nessa versão. As pessoas que gostam da Sara Mariano ou que estão revoltadas com o Ederlan pelo que ele fez estão acreditando piamente nessa versão. Agora eu, eu não sei se eu consigo acreditar nessa versão porque sabemos que as pessoas tentam atrapalhar investigações, dar testemunhos falsos, pessoas que não têm juízo, pessoas que não têm escrúpulo e fazem de tudo para poder tirar um sarro, fazer brincadeiras, coisas do tipo que você está vendo na internet, pessoas brincando, pessoas zombando da morte dessa mulher. Que triste. Mas, segundo a vizinha, o Ederlan teria tirado a vida de Sara porque ela descobriu esse relacionamento. Veja o vídeo aí. Eu tô dizendo, mulher, que eu tenho dinheiro guardado. Entendeu? Tô dizendo que eu tenho dinheiro guardado. Muito. Ele sabe, só não sabe o lugar. Eu sei lá, eu tô lhe passando a situação porque eu não sei nem o que falar, mulher, na verdade. Não sei nem o que falar. O único jeito que eu posso fazer é orar, né? Pra que Deus me abencar e se realmente for verdade. Eu tenho uma filha, tenho uma vida, tenho uma família, tenho uma casa. Então, tenho que orar. Eu acho que eu tenho uns 15 mil. Acho que eu tenho, não sei, eu ou 20 mil. Mas eu tenho que juntar um dinheiro pra poder me estabelecer, entendeu? Se eu tiver uma necessidade, aí eu tenho como recorrer. Porque eu vou ter alguma coisa revelada. Entendeu? E ele não sabe disso. Mulher, nada melhor. Ele descobriu que Sara estava guardando dinheiro com a tentativa de ir embora de casa. Então, a gente vai mostrar esse áudio que Ederlan descobriu que ela tinha dinheiro guardado, 20 mil reais guardado. E ele pegou esse dinheiro pra pagar os assassinos. Procede isso? Essa informação não procede. Inclusive, eu quero que esse áudio que vocês têm seja cedido à autoridade policial pra gente passar por uma perícia, passar pelo crime do judiciário. Porque processo não é de quem acusa mais, de quem fala mais, e sim de quem prova mais e quem tem a razão. Então, eu não tenho esse desespero de vocês. Eu deixo vocês falarem, acusarem, imputarem. Espero que, ao final, quando a Ederlan sair pela porta da frente, vocês dêem a mesma oportunidade de reconstruir mais cedo. E a gente está se colocando à disposição, mais uma vez. Estamos querendo que a justiça seja feita, que os verdadeiros responsáveis sejam identificados, e vamos aguardar os próximos passos. Aderlan, eu te garanto que ele, mais uma vez, em busca de salvar a família, foi conversar com pessoas na igreja, demonstrou o que estava passando e, infelizmente, esses atos aconteceram. como, onde a polícia da Bahia é capaz, a polícia da Bahia é um exemplo para todo o Brasil, irá trazer os elementos que irão comprovar que, ao final, ele não tem nenhuma participação. Então, doutor, Casemiro Neto, eu pergunto para o senhor, a quando nós conversamos com a polícia, que, para além da relação preocupada, aderlan teria tentado agredir sexualmente a, então, companheira. Procede, assim, com a senhora. Me causa estranheza essa informação, porque um relacionamento de 13 anos, uma filha de 11, ela nunca procurou uma polícia para resistir a um policial de ocorrência. Então, de uma hora para outra, se transformar uma pessoa que tem 3 anos de convívio com um monstro, é complicado. E, assim, volto a dizer a vocês que está dizendo no Ederlan nem a defesa. Já foi ouvido um Elicasio. Elicasio assume a relação que está com julgado. E sabe quem é, Elicasio? Seria o motorista de Uber que ela se relacionava. E eu estou falando porque já foi exposto na mídia pela própria autoridade policial. E tem outras pessoas que ela também se relacionava, que serão investigadas, que ele já informou do alegado de nomes, já passou a imagem, já passou o vídeo. E eu estou tendo muito cuidado em dizer para depois não ser desvirtuado, não estou julgando o livre-arbítrio dela de se relacionar com o que ela quiser, ter polirrelacionamentos, multirrelacionamentos, só que o que ela pregava nas redes sociais, defesa da família, defesa de Deus, defesa da Bíblia, não condiz com o que ela praticava na vida real. A vida espiritual dela não condizia com a vida carnal. Totalmente diferente e causa estranheza. Teria sido, então, um crime passional? Aí eu não sei se foi passional ou não, porque eu não sei se o autor do crime tinha relacionamento com ela. O que eu te garanto é que da parte do meu cliente, ele não tem nenhum tipo de envolvimento e de parte dele não foi passional porque ele não participou do crime. Temos que ver a pessoa que cometeu o ato ou que mandou praticar o ato, se tem algum envolvimento com ela ou não. Doutor, bom dia. Aqui é Edivaldo Braga, do blogue Braga, de Luiz Eduardo Magalhães, do Oeste da Bahia. Fala para a gente, segundo toda a mídia, ele confessou o crime. O senhor está dizendo que o seu cliente é inocente. Ele nega a participação do qualquer crime, do envolvimento de qualquer crime. A gente espera, como o próprio delegado está dizendo aí nas entrevistas, que tem outras pessoas investigadas. A gente quer a prisão dessas pessoas para que venha a ser feita uma cadeiação com Edelan, para que venha a ser esclarecido que ele não tem nenhum envolvimento com esse crime. Eu não estou julgando o ato dela não cabe a mim. Ela tem o direito de fazer o que foi, mas tinha relacionamento com o judaísmo. E não só um. Vários, com comprovação com o Windows, ele chega a dizer a mim que tem uma novela agora da Globo, que tem uma atriz que fica gravando vídeos pornográficos e expondo. Que ele se lembrou daquela situação, que ele se recorda daquela situação e que ele foi desabafar com alto o plano da igreja que pertencia e que eles chegaram e começaram a conhecer com os planos. Pois bem, amigos do canal Soares News, esse é o vídeo de hoje. Eu quero dizer que, eu já disse aqui, não sei se foi nesse canal, se foi no outro, que não existe justificativa para o que ele fez. Nós vemos uma mãe que perdeu uma filha que está sofrendo, que está chorando, que está destruída. Nós vemos irmãos, familiares que ficaram sem chão. Mas agora quando você olha para dentro da casa da Sara Farias, você vê uma filha, uma menina que perdeu a sua mãe, que nunca mais sentirá o abraço da mãe, nunca mais ouvirá um eu te amo da mãe, nunca mais vai poder sentir o calor dessa mãe. Essa filha vai crescer sem pai, sem mãe, tudo isso por um monstro, por isso por uma atitude de um monstro, uma atitude quem sabe passional, se sentiu traído, como vocês viram áudios aí, ela juntava dinheiro para poder ir embora, quem sabe ela estava vivendo coagida, quem sabe ela estava descobriu alguma coisa e ele queria fugir e ele descobriu que ela queria fugir, ele descobriu que ela queria ir embora e decidiu queimar arquivo. É triste nós vermos que o mundo hoje está de ponta cabeça, o amor se esfriou, não existe mais amor, não existe mais compaixão por ninguém, se você não me quer, ninguém mais vai te querer, se eu não posso estar com você, ninguém mais vai estar, se você me traiu, eu não te perdoo, mas eu vou tirar a sua vida, eu só lamento pela família, pela filha, pela mãe, pelos irmãos, lamento pela família, que Deus possa confortar. Deus abençoe a todos vocês e até uma próxima.